Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 17 de setembro, começa hoje a prova milionária e o Benfica ultima os preparativos da viagem a Belgrado. Vamos ver as nossas notícias? Vamos a isso! Pois é pessoal, hoje é dia 17 de setembro e no dia 17 de setembro de 1975 o Benfica defrontava o Fenerbahçe na primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Clubs Campeões Europeus naquela que era a primeira partida do Benfica ou de qualquer clube português em provas europeias contra o emblema turco e o Benfica em pleno estado de luz, orientado por Mario Wilson, fez uma exibição de gala ganhando por um contundente 7 a 0 com o primeiro golo a ser marcado por Xéu tendo ainda dado a possibilidade de haver um bis de nené e um atrique de Jordão sendo que os turcos acabaram mesmo por marcar um autogol estabelecendo assim o 7 a 0 final naquela que foi uma das melhores exibições do Benfica na Europa na década de 70 e hoje em dia que está bastante na moda aos turcos no Benfica fica aqui este efeméride para a história agora ainda antes de irmos ver as nossas notícias quero lembrar que hoje estaremos em direto a partir das 9 e meia no Bolo Centro a nossa tertulia de análise esportiva semanal onde daremos especial em foco a três temas o rescaldo da partida com o Santa Clara que saldou na goleada por 4 a 1 e ainda a antevisão do início da prova milionária da Liga dos Campeões com essa difícil deslocação a Belgrado para defrontar o histórico Estrela Vermelha e como é lógico também falaremos das AGs de sábado e da candidatura de João Diogo Manteigas aqui já num tema menos desportivo mas também bastante importante por isso já sabes esta noite a partir das 9 e meia Bolo Centro vem bem ficar connosco e agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do norte o jogo o primeiro de muitos Samu teve estreia de sonho no dragão e promete continuar a fazer a diferença o ponta de lança é o 12º espanhol a faturar pelo clube ninguém remata tanto à baliza como os azuis e brancos aqui está num dia em que começa assim a disputa da Liga dos Campeões dão uma vez mais destaque a Samu por ter marcado um golo que ainda há quem defenda que esse golo não devia ter subido ao marcador eu por acaso não acho acho que até é um golo limpo mas realmente era assim dar tanto destaque só porque marcou um golo na sua estreia realmente acho que já é um bocadinho demais mas enfim ainda aqui no Sporting há o ataque dos milhões Leões arrancam hoje na prova milionária com máxima concentração e ambição no Sporting Lio às 8 da noite Amorim diz estamos mais preparados e guiócaras quero sempre marcar temos ainda aqui o hotel da Amadora 2 Boa Vista 2 e no Futsal Portugal entra a esmagar goleado ao Panamá por 10 a 1 na defesa do título e aqui desde este no meio do canal os meus parabéns à nossa seleção de Futsal que entrou não só com o pé direito na prova mas também de forma contundente com os expressivos 10 a 1 sobre a seleção do Panamá a mostrar que são os sérios candidatos ao título final ainda aqui no Hockey em Patins seleção bate os Estados Unidos por 10 a 2 a abrir o Mundial a lei do mais forte e uma vez mais só posso dar assim os parabéns aos nossos atletas do Hockey em Patins as nossas seleções estão bastante fortes e a jogar bem melhor que os nossos clubes enfim vamos agora ver então o destaque do nosso Benfica Coxu é o chefe da orquestra João Alves aplaude a decisão de jogar como segundo pivô enorme procura de bilhetes para as Champions aqui está eu sinceramente acho que Coxu não jogou no duplo pivô acho que Coxu jogou ligeiramente mais à frente na posição que ele tanto gosta a de armador de jogo mas na minha opinião num sistema embora tenha a mesma formação tática da de Roger Schmidt ou seja um 4-2-3-1 tem uma ideia de jogo ofensivo bastante diferente onde o objetivo não é assim a pressão tão elevada como a da Roger Schmidt e sim mais um jogo amplo pelos flancos com dois extremos bastante abertos algo que faz assim beneficiar ou potenciar o jogo de Coxu jogando no meio pois tem duas linhas de passe e ainda para mais com um bom avançado um finalizador como é o caso de Pavlidis embora esta época não esteja assim a faturar como nós esperávamos após a excelente pré-temporada enfim vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record Queremos ir longe Amorim ambicioso na Champions e de olho nos títulos internos o objetivo passa por ser bicampeões e vencer as taças de Portugal e da Liga e os jogadores sabem que tem uma atenção diferente diz ainda o técnico Leonino entretanto Eduardo Cares no Maquiaó em torce obriga a parar e Guiocres diz ainda não alcancei o meu máximo potencial o sué pretende superar os 43 golos da época passada e aqui uma vez mais a prensa da Cofina a dar-nos uma manchete bem choruda com notícias do Sporting e aqui as declarações dos seus intervenientes só dizer assim boa sorte ao Sporting esta noite na Liga dos Campeões pois ao fim ao cabo eu dizer sempre boa sorte às equipas portuguesas a não ser que defrontem o nosso Benfica ainda aqui no Futebol Clube do Porto Samu no 11 impacto da titularidade em Guimarães foi o primeiro de muitos golos quem o promete é o avançado espanhol e entretanto Otávio diz maior aprendizagem está no erro o central não baixa a cabeça temos ainda aqui no hockey em patins vitórias fáceis na abertura do Mundial nos masculinos 10 a 2 sobre os Estados Unidos e nos femininos 5 a 0 sobre a Colômbia e aqui os meus parabéns também às nossas atletas do hockey em patins e só é uma pena que o jornal do jogo não se tenha lembrado de ir a expor na capa mas aqui os meus parabéns também ao jornal do record por dar ênfase ao desporto feminino ainda aqui no Futsal 10 a 1 ao Panamá campeão entra a todo o gás e ainda país em chamas incêndios voltam a matar e aqui isto sim que é uma notícia bastante triste não tem fim várias imagens nas redes sociais e também nos canais de televisão e as imagens que se está a ver por todo o país são muito, muito tristes e os portugueses continuam a não ter cuidado nenhum quando chega esta altura dos fogos já sabemos o que é que é todos os verões e todos os verões continuam a haver campanhas de sensibilização mas os portugueses infelizmente estamos nem aí e continua a haver muito fogo posto muita negligência à volta das pessoas que têm herdades e que têm assim árvores em zonas secas e que são propensas aos incêndios e acho que tem que haver mais consciencialização do povo português pois muito pode ser evitado isto é a minha opinião vamos agora ver então o destaque do nosso glorioso Laje leva a força da luz a Belgrado procura o primeiro triunfo fora na prova milionária técnico só venceu numa das sete saídas europeias e ainda estatutos a votos no sábado a Assembleia Geral pode ir do pavilhão para o estádio ora e o Benfica já fez saber que irá disponibilizar o estádio caso a afluência de massa associativa seja assim num número elevado acho que seria bastante congratular que o máximo número de sócios marcassem presença pois esta AG é bastante importante e mais logo à noite no Bola ao Centro já iremos debater este mesmo assunto relativamente a que a Laje é o grande tal ganhar de quilos do técnico português ao serviço do Benfica só ganhou apenas numa das sete deslocações europeias e isso não augura assim um bom recorde ou seja um bom currículo mas no entanto acho que este Brunelage é um Brunelage com mais sabedoria um Brunelage mais escaldado e bastante mais experiente e esta noite esta noite não na quinta-feira à noite ou à tarde teremos então uma partida bastante diferente onde eu volto a dizer acho que o potencial do Benfica é bastante elevado quando comparado com o do Estrela Vermelha no entanto o ambiente hostil pode assim passar fatura mas ainda faltam dois dias e Brunelage terá que trabalhar esse mesmo fator vamos então agora ver o que é que diz o Jornal da Bola no último destaque dos jornais desportivos Moutras sem pressão o Leão entra motivado na Liga dos Campeões às oito da noite frente ao Lille em Alvalade e Rubén Amorim diz que Vítor não sinta que o futuro depende das Champions e Vítor responde estou feliz não é problema ficar e por falar em Champions quero também recordar que hoje irá sair um vídeo arranque da nova Champions 2024-2025 onde darei especial enfoque como é evidente à participação do Benfica e também aos seus adversários falarei um pouco sobre o novo formato mas essencialmente é um vídeo para analisar a suposta prestação ou a possível prestação do nosso Benfica nestas Champions e como será a melhor forma de começar a fazer contas para poder marcar presença na próxima fase entretanto no Futebol Clube do Porto Samu é o quinto campeão olímpico a marcar e aqui no futsal implacáveis Portugal 10 Panamá 1 e aqui uma vez mais um jornal a não dar assim qualquer destaque ao desporto feminino e não vale a pena continuar a bater na mesma tecla de vez em quando lá se lembra e eu não consigo entender o porquê desta inteligência do desporto feminino a não ser que ganhe algum título raramente fazem manchete mas há sempre espaço para publicidades e se sim na minha opinião está errado ainda aqui no Bolo Centro Aston Villa nasceu numa encruzilhada e quer ser universal a bola em Inglaterra ainda aqui no Hockey em Patins Portugal 10 Estados Unidos 2 candidatura entregue e na rubrica bola fora Hélder Lopes diz chorei sozinho e quis voltar a Portugal e agora sim vamos então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica Coxu ganha nova vida e é isto este é o destaque para o nosso Benfica aqui apenas uma frase solta Coxu ganha nova vida algo que todos nós já sabíamos a partir do momento que Roger Schmidt deixou o Benfica ganha um Coxu e ganharam todos os jogadores pois ao fim e ao cabo ninguém sabe exatamente como é que Bruno Lages vai jogar nas próximas jornadas do campeonato e também nas competições europeias muito provavelmente irá derivar para um 4-3-3 e como tal todos os jogadores terão uma nova vida pois alguns deles que contavam com a titularidade assegurada agora terão que trabalhar o dobro para a manter e os que eram praticamente uns descartes agora poderão ser opções para Bruno Lages é assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional como é lógico o grande destaque para nós benfiquistas vai assim para a preparação da partida com a Estrela Vermelha e também da nova vida dos jogadores do Benfica e das novas filosofias do novo treinador assunto de vocês que iremos abordar esta noite a partida das nove e meia no Bolo Centro e onde faremos também a antevisão da partida com a Estrela Vermelha o rescaldo da partida com o Santa Clara e falaremos como é evidente da AG do próximo sábado que é importantíssimo por isso já sabes a partida das nove e meia vem bem ficar connosco no Bolo Centro é assim que está feito então o vídeo espero que tenham gostado se for o caso dá o like comenta, partilha subscreve já se sabes por acaso se tiver x segue no x e ajuda a crescer o canal fiquem bem e até o próximo vídeo viva o Benfica